Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Em nome de Deus, dos orixás, inquices, voduns, entidades e todos os nossos ancestrais, mas declaro aberta a sessão solene de recepção do rei Jedé do estado de Oxum, na Nigéria, na cidade do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todos, todas e todes e convido para fazer parte dessa sessão solene o senhor Lauan Munirundin Adeshola, a sua majestade real Timi Jedé, reino do reino Jedé, no estado de Oxum. Fazer um parêntese aqui, porque a sua majestade real, ele está no momento de reestabelecimento, porque se sentiu mal momentos antes de chegar aqui na Assembleia Legislativa. Então, vamos dar início a essa recepção, já com o senhor secretário e conselheiro especial do governador de Oxum, para assuntos culturais, o senhor Ayodeji Luquimã Huarau. Por favor, o senhor pode se assentar. Convido a senhora Carolina Omidele Moraes Oxum Leie, historiadora e cofundadora do The African Pride. Convido ainda a mãe Maria de Xangu, do Axé Oloroque, Pantanal. Convido a mãe Flávia Pinto, da comunidade de terreiro afro-indígena Casa do Perdão. Convido a mãe Margarete de Oxum, do Ilê Axé Omi Bain. Peço a todos que agora se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Música 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 por favor o 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 cabe diler o o o Obrigado. 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 Por favor, pode se sentar. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Labê Funfun, sempre presente aqui nos nossos atos em homenagens aos nossos ancestrais, à cultura africana. Muito obrigada, Labê Funfun. Então, convido agora Pai Mauro de Oxóssi para que possa falar da nominata que aqui estão. Pai Mauro vai apresentar aqui todos os presentes. Sua bênção, Pai Mauro. Está lá que lhe abençoe, minha filha, sempre. Beijo logo, um Oxum, que lhe abençoe. Axé. O senhor tem a palavra. Então, em nome da deputada Renata Souza, uma grande e boa filha de Oxum, gostaríamos de agradecer a presença do Babalorixá Elias Garcia, de Oliveira, do Ileaxé Nibain, de Itaguaí, Babalau Sandro Ifatorerá, presidente do Estatuto do Instituto de Tradições Afro-Brasileiras, Ajoiemi Oxumleie, cofundador do The African Pride, Talita Lopes, fundadora da OIA HUB, Margot Ramalhete, da Casa de Cultura Mariana Crioula, de Volta Redonda, Osmar Ibodê, pesquisador e consultor do enredo de Logon Edé, Santo Menino que Velho Respeita, do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2025, escolha maravilhosa, Matheus Pranto, pesquisador e consultor do enredo de Logon Edé, Santo Menino que Velho Respeita, da Unidos da Tijuca, Rafael Homem, desculpe, eu vou repetir, porque está muito nome aqui, embolei, também pesquisador e consultor do enredo de Logon Edé, Edson Pereira, carnavalesco do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca, Lucinha Nobre, porta-bandeira dessa brilhante agremiação que é a Unidos da Tijuca, sou seu fã, viu, Lucinha? Matheus André, mestre sala da Unidos da Tijuca, Denise Matos, secretária do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca, Nilton Barbosa dos Santos, vice-presidente da Unidos da Tijuca, Geice Evaristo, assessoria de comunicação da Unidos da Tijuca, Kim Camargo, membro do Forneabi, Cefete, pesquisador no Ibaze, A Yalorixá, Roberta Costa de Emanjá, do Leaxé, Aon Omin e Emanjá, das Águas do Amanhã, Mãe Rayane de Oxum, sua bênção, minha mãe, dirigente espiritual do Reino Precioso de Oxum, A Yalorixá, Paula Cotrim, A senhora Sabrina Falcão, Yanifá, Ajeoumi e Faxolá, do templo Ossá e Uori, casa de Ajei e Oxum, Ebeaí, Aborixá, Achei, Exuremi, Lecum, Yadanda, Oxum, Bemi e Famukumi, Ifatobifá, Ioloyê, Felipe, Exutundea, Onlonã, Ifatobifá, Nionmon, Balaxé, Lenu, Também contamos com a presença, que muito nos honra, da Yalaxé Bárbara Souza, do Ileaxé Exu Atiogum, de Iva Melo, Yalorixá, do Ileaxé Iva Doshum, Sara Reis, Yalorixá, do Ileaxé Aluqueresse, Adeyemi Olabadju, Daralola, Babalau, Marta Teixeira Terreira de Oxum, Yake Queredo, Ileaxé, Omilarei Yaseagirá, Jamina Congo, Mameto, Duinzumbuto, Luquitulu Atuluca, Laerte Felipe, Babaloi, Babalorixá, do Ileaxé Ivaraburixá, Axé Echure Milocum, Felipe já tinha até chamado, é que está com outro nome, Marlisa de Oxum, Olorixá, do Ileaxé, Ebe Ialode Oxum Kare, Atiomi Aru, Alessandra Feitosa, Yadanda Oxum Bemi, Du Ebe Iá Araburixá, Axé Echure Milocum, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado pela presença de todos, Adupu Eú, Adupu Eú, Bubu, Eca Bó, Mojubá, Pai Mauro, muito obrigada pela leitura das pessoas presentes, e conforme for chegando aqui as pessoas presentes, a gente vai anunciando. Quero agradecer aqui a Jo Iomi Olabsi Ossum Leie, que está aqui do nosso lado fazendo a tradução para o nosso secretário do Estado de Oxum, agradecer também a presença do Lu Olum Le, o Ira Ossum Leie, filho de Carol, Carol Carolina, daqui a pouco pode falar melhor o nome do seu bebê, aqui para todos saberem. Muito obrigada pela presença, e obrigada por abrindo essa recepção com o seu bebê, aqui amamentando no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu, uma mulher negra e ainda sendo filha de Oxum, é uma honra receber a sua majestade real, Timi de Edé, o Obá Aluã Munirindu, Adexolá, rei do reino de Edé, Oxum, aqui nessa Casa Legislativa, assim como sua comitiva, e a do governo do Estado de Oxum, Nigéria. Agradecemos também ao presidente dessa Casa, Rodrigo Bacelá, que imediatamente atendeu a solicitação da comitiva do rei, justamente para que a gente pudesse ter nessa Casa uma celebração de boas-vindas para o nosso rei, sua majestade real, Timi de Edé. Este encontro visa celebrar o estreitamento dos laços entre os nossos estados, em especial o povo negro, o povo de terreiro. É uma oportunidade significativa de nos banharmos com as águas ancestrais de Oxum e reforçar as relações diplomáticas para uma cooperação mútua. Eu estou lendo devagar porque ele está traduzindo, tá, gente? Somos filhas, filhos e filhos de um mesmo ventre. Nossa força, sabedoria, encanto, beleza e estratégias se nutrem das nossas heranças africanas. Somos o país com a maior população negra do mundo fora do continente africano. Segundo dados do Censo do IBGE de 2022, somos exatamente 55,5% dos brasileiros que se autodeclaram pessoas negras e negros. O nosso estado é negro. 57,78% da nossa população se autodeclara negra. Nossos corpos no estado do Rio de Janeiro. Nossos corpos, nossos jeitos, nossa forma de falar o português é também pretuguês, como nos ensinou Lélia Gonzalez. Os povos e comunidades de terreiros são a expressão da continuidade africana viva, pulsante e atuante no estado do Rio de Janeiro. São nossos territórios locais fundamentais na garantia da vida negra e da manutenção dos cultos aos nossos orixás, voduns, inquices, modos de vida e filosofias. Os terreiros são lugares historicamente de resistência negra e luta contra todas as expressões do racismo. Os terreiros, desde sua fundação, são espaços políticos negros, são espaços de promoção à igualdade, à saúde, à segurança alimentar, à garantia de direitos. Não por acaso, as tentativas de demonização e destruição desses espaços sagrados seguem como uma realidade cruel no estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Mas hoje, o Rio de Janeiro é o epicentro do racismo religioso sobre as religiões de matriz africana. Desde a tragédia da colonização e escravidão, a solidariedade e o senso de comunidade entre os nossos povos caracterizam as formas de resistência e luta contra as violências raciais, sociais, de gênero e econômicas. Então, aproveito agora para anunciar que o rei chegou. Sua majestade real, Timi de Edé, rei do reino de Edé de Oxum, do estado de Oxum. Bem-vindo ao Rio de Janeiro, bem-vindo ao Brasil, bem-vinda, bem-vinda à Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença. Os quilombos, os terreiros, as irmandades negras, as escolas de samba, como vimos aqui, a Unidos da Tijuca, os blocos afro, figuram alguns desses exemplos de caracterização que formam a resistência e luta contra as violências raciais. Inclusive, estão aqui presentes o mestre Sala e a porta-bandeira da escola de samba Unidos da Tijuca, que em 2025 homenageará a nossa mãe Oxum, Logu Edé, e Erin Lê, com o enredo Logu Edé, Santo Menino que Velho Respeita. O encontro de hoje é um fortalecimento de novas possibilidades de vida e existência ao nosso povo. Receber aqui, nesta Casa Legislativa, o rei do reino de Edé, do estado de Oxum, é uma afirmação da nossa ancestralidade africana e abertura de caminhos para a potencialização da confluência entre África e a diáspora que aqui se encontra. Seguindo os passos dos que vieram antes, que a gente possa fortalecer laços culturais, políticos e econômicos entre as duas nações, entre os estados em benefício da nossa população negra. Que a ancestralidade que nos une e que nunca nos desamparou potencialize nossos caminhos para a abundância. Que Oxum e Xangô permitam que nossos encontros promovam relações que proporcionem a vida digna e plena do povo negro africano. Ora, yeiê, ou? Kaô, cabecele, Bom, convido a fazer o uso da fala a senhora Mãe Margarete de Oxum do Ileaxé Omi Baim. A senhora tem cinco minutos. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, a bênção. Primeiramente, eu saúdo os meus ancestrais, a minha ancestralidade. Saúdo as personalidades da mesa, pedindo-me a bênção, o meu motumbá e meus respeitos e minha gratidão. saúdo ao nosso rei emocionada e feliz por essa conexão Brasil-Nigéria. Oxum, a grande senhora, minha mãe, é nos dar mais uma vez um presente essa possibilidade desse reconhecimento, dessa bênção da terra de Edé, Edé Oxum. Eu sou uma mulher privilegiada por ser uma mulher de terreiro, uma mulher preta de terreiro, as minhas raízes preservadas, com as minhas raízes enaltecidas, minha bandeira levantada em nome de Oxum, em nome da minha tradição de Efon e a minha grande deusa matriarca, minha mãe. E sendo abençoada e sendo reconhecida pela nossa majestade, vossa majestade, o rei de Edé Odé Oxum, eu posso levar para o meu povo e para meus filhos, que eu sou mãe de um menino, de um homem de Logonhendé e a avó de duas meninas de Oxum, a Vitória e Maria Júlia. então eu sou muito privilegiada por isso. Posso levar para elas a esperança e a graça de ser reconhecida, de saber que a mãe terra, o ventre terra, está nos acolhendo e nos reconhecendo. Essa grande senhora Oxum, que nos embala, que embalou meus negros, meu bisavô, que foi um homem escravizado e liberto aos 13 anos, minha mãe Oxum tem certeza que embalou as lágrimas deles, assim como dos meus ancestrais, desses homens que foram escravizados, se não fosse o amor de Oxum, eu tenho certeza que muita coisa diria estar pior ainda. Nós estamos vivendo ainda um massacre de preconceito, de chibatas invisíveis, mas essa esperança que foi trazida para o povo, que Oxum mais uma vez nos abençoe e está nos abençoando. e esse legado eu levarei para o presente de Sepitiba, que eu sou madrinha do presente de Oxum de Sepitiba. Axé, a bênção e muito obrigado por esse convite. Muito obrigada, mãe Margarete de Oxum. Convido agora a fazer uso da fala a mãe Maria de Xangô do Axé Oloroquê Pantanal. Boa tarde, me aurei a todos. Eu me sinto no momento só agradecer porque é um momento hípico que a nossa mãe Oxum me faz presente aqui neste momento com a nossa majestade do reino de Aledé. O reino de Oxum. Como representante do Ili Axé Oloroquê alguma Anau e Jig Ben-Omã. Nesse momento acredito que todos os ancestrais estão aqui presentes entre nós. Eles também estão agradecendo a todos vocês por estar todos nós unidos dentro dessa fraternidade única que Oxum abençoe a todos, que Oxum derrame todas as bênçãos para todos nós. Como a rainha de Esbom, eu só tenho a rogar e desejar a todos muito obrigado por essa participação e desejo que nós possamos ter mais outras participações dessas. E o rei é uma coisa única de Oxum para me satisfazer o meu coração e o coração de todos que estão aqui. Agradeço. Meu lourumo do pé. Muito obrigada. Muito obrigada, mãe Maria de Xangô por ter recebido o nosso convite. Convido agora a fazer uso da fala a mãe Flávia Pinto, da comunidade de terreiro afro-indígena Casa do Perdão. Larô, Exu, Agô, por esse momento tão especial. Cabe esse letime de Dé. A bênção à mãe Maria, à mãe Margarete, a todos e todos os meus mais velhos. Saudações. Nossa mulher mais Oxum impossível, grávida, outra de Oxum com uma criança no colo aqui. Importante essa conexão Brasil-Afro, África, porque em algum momento a gente foi arrancado desse continente pelo tráfico escravocrata, pelo tráfico de escravos. E a fé em Orixá, a fé em Oxum, a fé em Oiá, foi o que manteve esse povo vivo durante esses mais de quatro séculos em que permanecemos escravizados aqui. Dentro da senzala, conhecer Oxum, entender que se banhar naquele rio era ser curada pelas águas de Oxum foi o que possibilitou que nós estivéssemos vivas e vivos aqui hoje. Abrir conexões entre o Brasil e qualquer região da África é muito importante, mas quando se trata da Nigéria e até mesmo dos países vizinhos, Benin, Togo, para a gente é muito importante, porque se fosse o Papa aqui no Rio de Janeiro, como foi alguns anos atrás, uma multidão de pessoas estariam para recebê-lo. E nós que estamos aqui hoje fomos as cabeças escolhidas para receber o Timed-Jedé em nome do Estado de Oxum para iniciar esse diálogo que a gente vai ouvir naturalmente o rei e dizer que as casas de Axé, as casas de Oxum, as casas de todos os orixás estão de braços completamente abertos para que nós possamos estreitar, nos aproximar. O Brasil conhece muito pouco da África, mesmo nós, pessoas de Axé, nem todos e todas temos esse acesso. Então, tudo que possa vir de lá para cá é nosso, porque é a nossa cultura, é o nosso povo, é onde está o nosso DNA e é muito importante para a gente hoje pisar nessa casa que um dia foi a mesma casa que disse que nós não éramos dignos de estar aqui e botou corrente nos nossos braços. E poder voltar hoje para receber um rei do Estado de Oxum é uma vitória, eu tenho orgulho de ter sido reiniciada para a OIA, fui iniciada duas vezes para a OIA na Nigéria e Badã por uma família tradicional de Xangô e para Iamin também, para Ibeaurum e é fantástico a oportunidade de voltar ao continente e ver quanta coisa de lá está vivo aqui. Então, que a gente possa se aproximar, que as águas de Oxum, que o governo, que o mandato da nossa deputada Renata possa nos ajudar aqui a estabelecer essa conexão, esse back to home, ou seja, esse voltar para casa, porque voltar para a Nigéria é voltar para a nossa casa de onde nós fomos arrancados e nunca deveríamos ter saído. Cabe esse ítimo? Muito obrigada, mãe Flávia Pinto. A senhora tem sido uma grande entusiasta do nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e sempre contribui para os debates. Obrigada. Quero anunciar aqui a presença e saudar com esta recepção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o conselheiro especial do governo para assuntos dos reis tradicional Akindere Adan Akitund. Muito obrigada pela sua presença. Agradecer também a presença do Babalaô e Facolode Oba Alatuzi. Muito obrigada pela sua presença. Bem-vindo. Quero aproveitar para anunciar a presença da Jaqueline Silva Zanini do projeto Crianças de Axé. Também da Alessandra Santos, diretora da Caixa de Assistência de Advocacia do Estado do Rio de Janeiro. Da Ialorixá Neuza Maria. Do coletivo de Axé em Luta a presidenta Ariane Magalhães. Da Ialorixá Glauciele de Oxum. Muito obrigada pela sua presença. Da Ialorixá Sabnina do Templo de Ager e de Oxum. Tainan Vasconcelos Mobá. Da Iá Marcinha de Oxum. Mãe Marcinha e Alorixá. Da Rayane de Oxum e Alorixá. Do Eteme Érica de Ajunsum e Alorixá. Islano Simões e Alorixá. Mãe Lucélia Silva de Obalu Aê Centro Espírita de São Lázaro. José Anjo Quindelan Babalaú. Roberto Alder Viana Babalorixá. Nilton Barbosa dos Santos Procurador da Unidos da Tijuca. Muito obrigada pela presença. Roberto Serqueira de Azevedo Babalorixá. Jorge Tote Babalaú. Samara Feliciano do Coletivo Calundum do Paicaio. Fernando Corderum Babalaú. Mário Sérgio Donato Babalaú. Paulo Pedro Babalaú da Fauna. Muito obrigada pela presença de vocês. Bem-vindos à Casa do Povo. Convido agora para fazer uso da fala a senhora Carolina Omidele Moraes Oxumleie, historiadora e cofundadora do The African Pride. Cabe Cabe Cissa é cação Nossa deputada Renata é cação aos nossos queridos e queridas Babalaúz e Alorixás e Babalorixás que estão aqui. Eu peço licença aos nossos ancestrais. Eu peço licença, como sempre diz Mãe Flávia, a nossa ori, a ori de vocês para poder falar muito rapidamente sobre a alegria que é estarmos realizando essa sessão solene nesse momento. Nós atravessamos nas relações entre Brasil e Nigéria recentemente um período extremamente difícil e todos vocês que têm algum contato com a Nigéria devem ter ficado sabendo como as nossas relações foram desgastadas devido à liderança que estava à frente do Consulado de Lagos na Nigéria que impediu por quase um ano que os nossos autoridades, turistas e outras pessoas pisassem ao Brasil. Cortou as relações com o Brasil por decisão de um indivíduo. Mas Exu que não dorme não é? E nossa mãe Oxum que é a água e que sempre encontra caminho reataram essas relações e hoje nós podemos celebrar essa relação com a presença de nosso Obá Kabiessi Timi Ofedé e também com a presença do nosso Secretário de Cultura do Estado de Oxum. A primeira vez que eu pisei no Estado de Oxum em 2017 eu fui ao Palácio de Oliei Fé e Kabiessi Oniofi Fé ele me deu o meu nome. Ele me chama e me chama até hoje de Omidele que significa a água voltou para casa. aquele nome me deu um sentido de pertencimento que eu como historiadora embora a gente estude isso o tempo todo você vivenciar isso é um processo extremamente transformador e significante. Esse nome ele reproduziu e na verdade ele reformatou a pessoa que eu sou hoje Omidele Mãe de Oinkansola Mãe de Oluoleu Irá esposa de Adjoiemi Oxumleie e eu estou aqui na verdade para fazer um breve e rápido convite para vocês pisar no continente africano é mais do que necessário e para nós que descendemos dessa raiz Iorubá pisar na Nigéria é urgente existe um caminho de desenvolvimento que Nigéria e Brasil precisam trilhar a gente não está falando só do passado a gente está falando de olhar para o passado e fazer aquele movimento de São Cofa como o povo Acã de Gana fala olhar para o passado para pavimentar caminhos para o futuro para desenvolver caminhos do futuro eu olho aqui para todos vocês que estão na plenária para as autoridades que estão aqui à mesa e eu penso quanta potência quanta autoridade quanta inteligência quanto conhecimento quanta transformação quanto poder está dentro do nosso ori e é esse poder que a gente precisa estreitar e aproximar de Nigéria a Nigéria é o país com a maior população negra e o Brasil é o segundo maior país com população negra e nós nos desconhecemos nós nos ignoramos imagina se dois países com populações gigantescas negras se unirem nós somos capazes de revolucionar o mundo porque a África não é o passado África é o futuro nós somos africanos na diáspora nós somos o futuro o futuro está aqui na cabeça no ori de vocês daquilo que nós podemos desenvolver e fazer eu vou finalizar a minha fala pedindo para passar um vídeo muito rápido chamado Back to Home um trailer na verdade porque o vídeo completo está disponível na internet para vocês entenderem nas palavras de sua majestade Oni Of Fé e eu peço licença para Kabi Eci Timi Of Ede para a gente poder passar essas palavras de Kabi Eci e entender que essa nossa conexão ela é a revolução da situação que nós temos hoje em relação a violência da população negra em relação a diminuição da população negra em relação ao racismo se nós de fato olharmos para a Nigéria e a Nigéria nos ver também como irmãos nós vamos construir um novo presente e um novo futuro porque nós somos o orgulho da África o Urubá tem uma frase que é iuá leuá o caráter é a sua beleza para ele você só existe em sociedade como ser humano por conta da maneira como você se relaciona com outro ser humano e o seu caráter é a única seu único validador é seu único é aquilo que te valida no mundo é aquilo que diz de onde você é é aquilo que mostra as suas reais características e o seu valor para aquela sociedade o Urubá ele não se pensa isolado ele sempre se pensa em relação ao outro quando a gente está falando de Oni de Fé hoje 2023 a gente está falando de quem? a gente está falando um cargo muito antigo muito histórico com um peso espiritual também muito grande uma responsabilidade uma tarefa muito grande mas ao mesmo tempo ele traz esse olhar da importância da juventude da importância de você não deixar as coisas morrerem por falta de acesso das pessoas terem acesso ao conhecimento entender o que são os rituais o que são as festas e ele faz esse esforço o que é o que é o que é o que é a 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 O grande trabalho está em nossas mãos. É hora de nos juntarmos juntos. Precisamos de curar e esquecer o passado. Precisamos de nos juntarmos como uma grande família feliz. Eu vim de Ileife, em Nigeria, em África. O Brasil é apenas um mural para a religião, para as pessoas afro. Deixe-nos deixar nossas diferenças. Não esqueça que você pertence ao reino dos reis e das mulheres. Esta é a sua reina. Eu sou a sua família. Eu estou aqui para me oferecer. Eu estou aqui para oferecer e mostrar-lhe o amor. Deus te abençoe. Os ancestrais continuam a estar com você. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Carolina, que nos provoca sempre quando a comitiva real vem ao Brasil. Então, eu fico muito feliz por ter nos provocado a fazer essa recepção para a sua majestade. E digo também, Carolina, que a gente, enquanto mulheres, mulheres negras, construindo esse caminho e ver que o rei, a sua majestade, já foi recebida pelo ministro Silvio Almeida e também pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula na Silva, traz para essa casa de leis também uma responsabilidade coletiva em acolher a sua majestade. Bom, convido agora, solicito que fiquemos... Deixa eu ver aqui, que eu já me perdi, gente. Pronto. Solicito que fiquemos de pé para escutarmos o alabê funfum a entoar o toque para Oxum e convido ainda a porta-bandeira da Escola de Samba Unidos da Tijuca para fazer uma saudação à sua majestade. E aproveito e faço aqui um parêntese para agradecer meu querido professor da Maré, Osmar, que vejo aqui, compondo aí com o coletivo da Unidos da Tijuca, esse lindo enredo, esse lindo samba. Então, bem-vinda à porta-bandeira da Escola de Samba Unidos da Tijuca, Lucinha Nobre. Obrigada pela presença. Alabê Funfum é com vocês. Obrigada. Alabê Funfum é com vocês. 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 Caralho! 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 Música Amém. 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 Muito obrigada, Labê Fumfum. Obrigada, porta-bandeira da Escola de São Unidos da Tijuca, Lucinha Nobre. E a pessoa que te acompanhou também, depois fala o nome para a gente. É o Carnavalesco Edson. Obrigada por acompanhar a nossa porta-bandeira. E eu convido agora para fazer sua fala o senhor Ayodeji Luquimã Uarau, secretário e conselheiro especial do governador de Oxum para Assuntos Culturais. O senhor Ayodeji Luquimã Uarau, secretário e conselheiro especial do governador de Oxum para Assuntos Culturais. Eu estou mandando a saudação para todos de vocês. A qual é o senhor? O primeiro. O que é a lei? O que é a lei? Eu vou dar uma cumprimentação para o nosso presidente aqui na Légia. Rodrigo Bacela. Rodrigo Bacela. E eu estou mandando, eu tenho, a gente está agradecendo o senhor por receber a gente aqui. Renata Saúcha. Está bem. Nossa mãe, Lili Oxum, Renata Saúcha, que recebe a gente hoje aqui. Deputado. Vale a mente. Eu estou dando uma saudação com todos de vocês aqui na Légia que apoia a nosso Yéi Oxum para receber a gente aqui. Se vocês estão recebendo a gente aqui, muito obrigado. Eu também, eu estou agradecendo o nosso pai aqui, o Rei Imperial Alayelua, o Rei Dede. O nome dele, Adesolalawá, o rei do Reinaldo Dede. Fala Kabe Si. Fala Kabe Si. Hoje, nós somos muito gratos, muito felizes também, para vocês, nosso Iá, Iê, Iê, Senhora Renata, que você está recebendo a gente aqui, tudo de vocês aqui na lege, na comitiva, todos de vocês que estão recebendo a gente aqui hoje, nós somos muito felizes. Todos vocês, vocês vão receber a benção do Olho do Mare, vai entrar na vista de tudo de vocês. Antes que eu continue as minhas palavras... Eu quero mandar para vocês as informações e também as palavras do meu governador, que trazer para vocês aqui. É uma honra que eu estou aqui com vocês hoje. Eu vou trazer as informações e a benção do meu governador do Estado do Oxum. A anta de e-mail da Ciba, V. Ex. Sen. Dr. A. Siwadu Ademola Nurudin, Jaxi, Adelique. A S. Govenador, Ademola Nurudin, Jaxi, Adelique. Nós sabemos que, aqui no Brasil, vocês abraçam a cultura do chão. E aí, o nosso excelente governador, Ademola Narudim, Jacques Nadeleque, que é nosso governador executivo, ele trazendo luz para Oxum. Ele também está mandando essa mesma luz para vocês aqui no Brasil. Todos vocês falam comigo, e mole, e mole, e mole, e mole. E mole é uma palavra de Yoruba, significa a luz. Nós somos preparados aqui para receber vocês no chão. O Estado do Oxum quer conectar com vocês culturalmente e educacional também. Nós somos irmãos, a gente precisa de vocês para desenvolver essa terra, terra de vocês, e Estado do Oxum. Nós já percebemos que é melhor construir nossa casa com vocês. A gente agora está ciente que é melhor desenvolver e construir essa terra junto com vocês. nosso rei, nosso rei, é hora para construir juntos e tirar todas as mentiras, distrações e negatividade. Está bem, é importante que você saiba que nosso majestade imperial, que a gente respeita muito. como visitou o parlamento, começou a desenvolver essa conferência. E que inspirou muitos da África para se reconhecer com vocês. Ele visitou a Legia quando ele estava aqui. E também já falou com todos os reinados, também os países da África para se unir com o Brasil. nossos irmãos e irmãs, nossos irmãos no Brasil e o resto do mundo. Como você sabe, nós acabamos de fazer o Oshun Oshoko Festival na Nigéria. Foi muito bom. Foi muito bom. A gente quer desenvolver esses festivais que acontecem lá na Nigéria junto com vocês para ficar maior e bem melhor. o primeiro mundo. E o governo está pronto para participar com os investidores e colaboradores do Brasil para elevar esse festival em um nível mundial. O governador, o governante do Oshun está preparado para unir com vocês, colaboradores e investidores, para, junto, desenvolver o que está lá nos festivais e nossos culturais, junto com vocês, para ficar maior e ser o primeiro mundo. Nesse ano, nós vamos celebrar o Festival do Xangô Neide no setembro. Também, nós temos o Festival do Xangô Neide no Palácio do Xangô Neide. O Estado do Oshun está trabalhando muito para desenvolver projetos culturais para conseguir receber vocês de maneira melhor lá no Estado do Oshun. Finalmente, o governo do Estado oferece um convite para a comunidade brasileira, pronta para resitir e investir na casa do Oshun. Está bem, o governo vai preparar os passos grandes para receber de vocês, tudo de vocês que querem voltar e tomar essa terra. O Estado do Oshun está preparando os passos para vocês para ficar. O povo do Oshun vai continuar a visitar o Brasil. O povo do Oshun na Nigéria vai continuar a visitar o Brasil. O povo do Oshun na Nigéria vai continuar a visitar o Brasil, mas a gente vai receber outros reis do Estado do Oshun que vão visitar o Brasil. para unir e deixar nossa família bem mais grande. O povo do Oshun na Nigéria vai continuar a visitar o Brasil. O povo do Oshun na Nigéria vai continuar a visitar o Brasil. O povo do Oshun na Nigéria vai continuar a visitar o Brasil. Também como um conselho especial para o governador do Oshun para a cultura. Nós agradecemos muito a lei e o nosso parlamentar que recebeu a gente aqui e o povo do Oshun e o governo do Oshun na Nigéria. Obrigado. O Senhor do Oshun na Nigéria vai continuar a visitar o Brasil. Muito, muito obrigado. Que Ele do Mare abençoe tudo de vocês. Muito obrigada, Senhor Ayodeji, Lucman, o Aral, secretário e conselheiro especial do governo de Oshun para assuntos culturais. A sua presença aqui no nosso país muito nos honra. Obrigada. Bom, gostaria de pedir a nossa assessoria que disponibilizasse o vídeo do Pai Dário de Oshun justificando a sua ausência na recepção de hoje. Olá, boa tarde a todos, todas e todas. Aqui é Pai Dário falando. Primeiro, de verdade, eu queria agradecer o convite da deputada Renata Souza. Querido, estou em Salvador e por esse motivo não pude estar na presença física, mas a presença ancestral, o coração e a fé estão aí juntos de você para receber nossa majestade do reino de Oshun e sua comitiva, que sintam-se todos abraçados e respeitados. Meu Mojubá, a todos, todas e todas dessa corte linda. Que Oshun, essa deusa maravilhosa que nos representa, que representa o engenho velho aqui em Salvador e aí no Rio também, seja um encontro de muita paz, muita luz e muita sabedoria. Mojubá, meus respeitos. Obrigada, Pai Dário de Oshun. Convido agora a fazer as falas da tribuna aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o jornalista e embaixador cultural da União Africana, senhor Manuel Soares. Obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Renata, pela sua persistência, por se manter firme diante de tantas adversidades. Caô Cabecilê, meu rei, é um prazer muito grande receber o senhor e a sua comitiva. Eu quero fazer uma fala pontuada muito em cima do que o nosso secretário Ayodeji falou. Ele não falou de fraqueza, ele não falou de escravização, ele não falou de dor. Essas coisas não pautam o povo negro na Nigéria. Essas coisas não pautam o povo negro vencedor. A dor não pode continuar nos pautando. A nossa luta tem que ser para que o Xangô Festival faça parte do calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. Para que o evento que acontece na Nigéria aconteça concomitantemente em nosso país. Nós somos o país com a maior quantidade de negros fora do continente africano. É fundamental que nós tenhamos a consciência que o nosso rei não está mais poderoso porque veio aqui receber essa homenagem. Ele não ganha maior lastro de popularidade por estar aqui. O que ele representa e o que ele é na prática continua existindo. Independentemente da relação com o Brasil. O fato de como já foi falado aqui nessa tribuna. Não termos isso aqui lotado em um espaço maior em reverência ao nosso rei. Não altera o seu papel no mundo da espiritualidade. O que nós aqui chamamos de religioso, Nigéria chama de tradicional. Não existe decisão tomada lá sem a autorização e a consciência e consonância com os reis. Eles estão vindo para dizer a nós negros que existe uma possibilidade de construirmos uma convivência independente da dor. Eu, como representante e embaixador da União Africana, quero que nós sejamos reconhecidos pelas nossas potências e não pelas nossas carências. Pelo nosso sorriso e não pela nossa dor. Cada vez que anunciamos a capacidade que o nosso opressor tem de nos fazer chorar, nós damos a ele o poder sobre nós. Toda vez que a lágrima tentar sair dos nossos olhos por conta da dor do nosso opressor, eu conclamo a todos aqui presentes, abradar em alto, caô cabecele. Muito obrigada, Manoel Soares, pela fala contundente e que chama todos nós a nossa responsabilidade enquanto negros e negras em diáspora também no Brasil. Obrigada pela sua presença. Convido agora, para fazer o uso da fala, o Babalorixá Elias Garcia de Oliveira, do Ilê Axé Abain de Itaguaí. Muito obrigada pela sua presença. Enquanto o Babalorixá se desloca para a tribuna, eu quero agradecer a presença de Mãe Marta Ferreira de Oxum, de Kim Camargo, pesquisador do Fórum Neabis e Ibaze, da Bárbara Rigalto, presidente da Primeira Escola de Sama Feminina do Brasil, da Ana Lúcia e Iarorixá Lúcia de Oxum, da Renafro Saúde. Obrigada pela presença de vocês. Babalorixá Elias, o senhor tem a palavra. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Que Oxum nos abençoe, nos traga as realizações. Saúdo, Cabia Sili, na sua presença junto ao Brasil. Que a sua presença, ela seja de crescimento, de progresso, de realização em nossas ações, na nossa liturgia e na nossa religiosidade. Estive na Nigéria, em Oxobô, em 2005. Conheci o Oxum Festival e me encantei com o Oxum Festival. E trouxe para o Brasil e eu realizo hoje o Oxum Festival em Itaguaí. Já fazemos há 15 anos e somos reconhecidos hoje pela LERJ como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. O Oxum Festival em Itaguaí. E só mesmo, gratidão, gratidão mesmo, por Oxobô, por Babá Cabia Sili, Babá Arabaile Boibom, do qual me otorgou o título, e o E de Babá Olochum Brasil. Obrigado a todos. Muito obrigada, Babá Olochá Elias. E convido agora o Babá Laô Sandro de Ifá Tolerá. O senhor pode tomar assento na tribuna, por favor. Obrigado. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por estar aqui hoje com todos vocês. Quero aproveitar para cumprimentar também a distância, mas nós estamos sob aqui também o poder do Oni Leifé, Oni Lichá. Aproveitando aqui a oportunidade, é um momento de muita alegria. Eu estive com o Obá Adesolá, Ilu Timi, ano passado, com o convite do representante do Oni Leifé, Oxum Leier. Foi um momento de muita alegria, saiba, cabe esse senhor ver o seu sorriso aqui nas terras brasileiras. É uma grande alegria. Naquele dia, não somente eu, mas todos os demais brasileiros, se sentimos acolhidos naquela terra. Nós estávamos lá, junto com o Babá Xangô, que hoje nós temos o orgulho de vê-lo aqui sentado nessa cadeira. Com a autorização do governador do estado de Oxum, estamos reunidos aqui, na cidade do Rio de Janeiro. É um motivo de muita alegria e, a partir desse momento, eu sei que nós conquistaremos muitas outras coisas. Eu preciso só dizer, né, todas as pessoas que já estiveram na Nigéria sabem disso. Nós somos muito bem recebidos no território nigeriano. E eu aproveito aqui a oportunidade para pedir a reciprocidade. Porque passamos por um ano difícil, como foi comentado aqui pela Carolina, que é a presidente do African Pride. Nós tivemos muita dificuldade em relação à liberação de vistos para os nossos amigos, irmãos, nigerianos, para chegar aqui ao Brasil. Como é que nós podemos falar de reciprocidade se isso não acontece quando vier da nossa parte? Então, nós tivemos muita dificuldade. Espero que essa dificuldade seja superada, porque nós estamos muito felizes aqui de ver o cabeceiro aqui, né, que a cidade de Edé, que sob a árvore de Edé, que um dia todos se reuniram, e Timi fez a cidade. E hoje aqui nós temos o representante dessa cidade. Nós estamos diante do rei, que faz parte de muitas histórias, de muitas tradições que nós cantamos aqui no Brasil e que nós falamos aqui no Brasil. Então, Timi era uma figura lendária, um grande caçador, chamado de Olofaynã. Ele tinha tanta força ao disparar uma flecha que ela pegava fogo. E a gente sempre ouviu essa história aqui no Brasil, né, e hoje nós estamos aqui com representantes dessa terra. Isso é o famoso não tem preço. Então, nós vamos usar uma saudação brasileira, onde nós aqui no Brasil usamos... Saudação brasileira não, mas uma saudação Yorubá, mas aqui no Brasil nós falamos cabecele, o rei voltou para casa. Tempo esgotado, gente. Muito obrigado pela palavra de vocês, tá? O apoio de todos vocês aqui é muito importante. Novamente, agradecendo ao governador do estado de Oxum, por permitir que tudo que está acontecendo aqui, que dê certo. Que Babá Xangô está sentado na cadeira justa e merecida. E que é a nossa deputada aqui, que fez todo o nosso papel, que nos representou aqui. Muito obrigado, tá? Cabe. Muito obrigada, Babá Lodô, Sandro. Convido agora a Pai Mauro de Oxóssi, do Ileaxé Ufá, para fazer uso da fala. Então, boa tarde a todas, todos, todes. Abenço a todos os mais velhos. É caçom, é caçom, é bubunigeliá. Eu sou Mauro Nunes, e sou conhecido aqui no Brasil, com o Pai Mauro de Oxóssi. Mas também sou o Báu Alçom do Ileaxé, em Lagos. E é uma grande alegria, um grande prazer, uma grande honra de estar aqui. E eu quero agradecer muito a Deus, ao Oxum, a todos os meus ancestrais, por ter, eu estava pensando agora aqui, pela oportunidade que me teve, que me deu, de ter estado presente para receber o Oní de Fé, ter estado presente para receber o Alafinho Ió, o já falecido Lamidia Deiemi III, em Salvador, na Casa Branca. E hoje em dia, poder estar aqui, para receber Cabiessi, Timi of Edé. Quero pedir licença a todos, para saudar Cabiessi, da maneira que aprendi. Então, gostaria de lhe dizer, ó, Bami, Cabiessi, o, Cabiessi Alaxé, e que de orixá, que adepoelori, que batapoelese, que nuquerepelowó, que almo, almo, do duafio, opa, eu, Cabiessi, yaoxu, funalowó, funalaxé, funalera, odioloninha, atilailai, adupé, e kabó, umbobô, e kabó, e kabó, adupé, peluorocó, yauá, yauá, ba, yaoxu, oxu, yauá, umbobô, mojubá, mojubá, modupeu. É um prazer poder dizer essas palavras pessoalmente para o Timi Al-Fedden. E é uma grande alegria estar aqui, é um grande prazer ver, minha amiga, minha filha, essa grande parlamentar trazer essa pauta, que é a pauta de todos nós, que é a pauta de todo o povo negro, de todo o povo da diáspora, de todo o povo de religião de matriz africana, que por séculos e séculos e séculos, fomos alijados do poder, colocados à parte. Então, quando vemos hoje, nesta casa, pessoas importantes, pessoas importantes, sim, da nossa matriz africana, esse contato com a Nigéria, com o Iluayé, com a nossa terra mãe, é de uma sensibilidade cultural, tradicional, religiosa. E eu espero que todos nós aqui possamos sempre honrar essa nossa ancestralidade, termos orgulho. Não somos descendentes de escravos, somos descendentes de pessoas que foram cruelmente escravizadas e trazidas para cá. Mas, com toda a garra, com toda a determinação, com toda a força, nós ultrapassamos tudo isso e podemos hoje voltar e estarmos juntos novamente. Os irmãos que foram afastados, hoje podem estar juntos. A dupla é o... Cabe esse, cabe esse. Meu tempo está esgotado? Fala ou não fala as nominatas? Tem duas... Algumas pessoas que chegaram depois. Minto, já estavam aqui, mas não estava na minha lista. Então, saudar também o Mobaxangô, Paitainando, Ileaxé, Iaomilayod, Ebel Baganju, descendente do... Também Axé, Opofonjá, e a Ialoixá, Rosana Domício, Oxum, Nibu, Dijiná, Onibam. E também as representantes da ABAM, na nossa grande e maravilhosa associação das Baianas, Jacarajé e Mingau, que o pessoal sempre esquece da última parte. Eu tenho uma irmã que faz parte dessa igreja, associação que muito me honra. Adupeu, obrigado a todos. Obrigada, pai Mauro de Oxóssi. Convido agora a senhora Talita Lopes, fundadora da OIA Hub. Gostaria de saudar todos aqui presentes e saudar também os nossos ancestrais. Gostaria de convidá-los, na verdade, para uma plataforma nova que foi lançada no dia 2 de agosto, chamada Ouro Um Verso, que faz parte da confluência de uma série de coisas desenvolvidas pela OIA, que é um hub de inovação aberta que justamente foca na resolução de questões sociais a partir de tecnologia afro-referenciada. Foi dito aqui de várias formas hoje que o futuro é ancestral. E eu queria dizer para vocês que desenvolver tecnologia também é ancestral. na OIA a gente se compromete e traz para a gente a responsabilidade e o comprometimento com o fato de que nós somos todos ancestrais do futuro. E isso, sendo uma grande responsabilidade, exige que tenhamos muitas ações para agora. E o Ouro Um Verso nasce a partir de esse desenvolvimento de tecnologia afro-referenciada para que nós consigamos em comunidade forjar afrofuturos possíveis, construir futuros em que nós não fiquemos pelo caminho. Nós existamos nesse futuro e prosperemos nele. Também tentamos imensamente desenvolver essas tecnologias em solo brasileiro e em confluência também com países africanos e da diáspora. Então, é muito gratificante estar aqui nesse espaço compartilhando com vocês e convidando vocês também para fazerem parte do Ouro Um Verso junto com a gente. Eu olho para essa sala e eu vejo potências, eu vejo pessoas que se comprometem também com a construção de um futuro diferente do que a gente tem agora. E gostaria de dizer que no Ouro Um Verso a gente tem uma comunidade que está olhando para novas ideias, que está olhando para novas iniciativas, para novos empreendimentos que potencializem a força da população negra e da população que nesse momento precisa ser mais vista e precisa de alguma forma que se olhem para tecnologias pensando na estrutura social e na estrutura cultural. Porque só utilizando características socioculturais na construção, nesse fazer tecnológico, é que nós conseguimos fazer com que ela seja uma ferramenta que vai agir a nosso favor. Então eu gostaria de convidá-los a assistir um breve vídeo nesse momento sobre o Ouro Um Verso. No vasto universo das possibilidades, cada ideia é uma estrela aguardando que empreendamos a quantidade de energia certa para fazê-la brilhar. No Ouro Um Verso conectamos mentes criativas e tecnologias afro-referenciadas para transformar grandes ideias em grandes projetos. Imagina uma plataforma onde a sabedoria ancestral se encontra com a inovação para forjar afrofuturos. Aqui as ideias se entrelaçam como as raízes de uma árvore que nutre gerações. Interaja, compartilhe, colabore, torne seu projeto algo único, compartilhada por vozes aquilombada. Cada pensamento compartilhado é um passo em direção à solução. uma jornada repleta de colaborações que ultrapassam fronteiras. Contribua com projetos que desafiam o estabelecido. No Ouro Um Verso, você é parte de uma comunidade que valoriza a diversidade e a potência da nossa tecnologia mais ancestral, a comunicação e a conexão. Praticidade, protagonismo e construção. Juntos, vamos construir um amanhã onde cada ideia preta tem o poder de mudar o mundo. Vem a ser parte da revolução onde cada voz ressoa como um tambor ancestral ecoando na vastidão do conhecimento. Por um verso, ancestrais da manhã, ordeando para o futuro hoje. Na OEA, a gente entende que só é possível atingir a prosperidade do nosso povo se a gente estiver em comunidade. Tendo sido fundado por três engenheiras negras, a gente acredita muito que o futuro está sendo forjado hoje, pelas nossas ações de hoje. Nós somos os ancestrais do amanhã. Obrigada. Muito obrigada, Thalita, superimportante. Convidar agora o senhor a Joemi Oxum Leie, cofundador do The African Pride. Boa tarde a todos. Boa tarde. Acho que a gente ainda está frio, né? E, primeiramente, eu vou agradecer primeiro o presidente da LEG, senhor Rodrigo Bacela, e também o nosso querido aqui, sempre presente, a deputada Renata Salsa. Nós recebemos aqui com a comitiva dele e todos, a equipe dela. E, rapidamente, eu vou aqui representando do African Pride, o Gulo da África, que sempre tenta promover esse projeto de conexão entre o Brasil e a África. Antes que eu faça isso, eu quero dar mais saudação para o Alaba Fufum, porque ele sempre faz as coisas. Tio Miguel, muito obrigado, sempre. e também nosso povo aqui que estão aqui com a gente e falando ali e a senhora Mago aqui com a gente, trabalhando com o African Pride. Também, eu quero agradecer nosso conselho especial do Pátio Tradicional do Estado do Oxum, senhor Akindere, Adam Akitsunde, muito obrigado por estar aqui. E nosso pai, pai Elias, que sempre faz projetos com o Oxum e o Festival do Oxum e pai Sandro, que sempre, todo ano, vai para a Nigera. A gente está indo agora, muito breve, ele estava ali e sempre também. Muito obrigado. E pai, Marcelo, muito obrigado. e rapidamente, eu tenho mais um minuto, eu vou ler o que eu escrevo aqui porque eu quero falar português muito bem hoje. De volta ao lar, de volta à fonte e de volta às terras ancestrais. Uma terra que está esperando por seus filhos que foram tirados à força há muitos anos. Nossos ancestrais foram arrancados de suas famílias na África, separados e horrores imagináveis. Eles foram espancados, estuprados, maltratados, perecendo ao longo do caminho, jogados no Atlântico para serem devorados dos marinhos. Aquele que sobreviveram suportaram e a tratamento mais disnumano dos senhores e de escravos. Mas passiveraram. Eles resistiram e lutaram para permanecer ao vivo para você aqui puder ser celebrado hoje. Agora é hora de voltar para casa. a sangue e a terra de nós chamar para nós reconectar e reconstruir a África junto. A African Pride visa auxiliar nesse processo estamos comprometidos e fazê-lo com louvores. queremos nos conectar espiritualmente, economicamente, relativamente, religiosamente e culturalmente aqui no Brasil. A população afro-brasileira é cerca de 1424 milhões mais do que a população de combinamos dos cinco ou seis países na Europa. vocês são uma nação. Um povo resiliente é único que resistiu, sobreviveu em opressão, até mesmo as injustiças que persistem até hoje. Nosso objetivo não é que vocês abandonem o Brasil ou rejeitem essa terra. Não. Nosso objetivo é ajudar vocês a se conectarem com a África de forma autêntica e genuína, com o apoio da União Africana, da Diaspora, a única missão diplomática de sexta região na África. Queremos que vocês beneficiem tanto ao Brasil quanto à África simultaneamente. Se eu perguntar agora sobre aquele menino ou menina negra no Brasil, eles têm alguma oportunidade na África? Eles têm algum documento oficial que eles dariam o direito de integrar à África? A resposta provavelmente seria não. É isso que queremos mudar. Precisamos da sua ajuda para que isso aconteça. Países em todos à África, já estão fazendo parcerias conosco aqui no Brasil. Assim, governos estaduais do Oxum aqui, assim como que vocês estão testemunhando, como com o envolvimento do Estado do Oxum na Nigéria. Existem 54 países na África, e muitos outros estados. Então, estão se apresentando para ajudar a reconectar vocês com raízes da África. Por favor, prestem atenção. Eu acho, eu desejo que Elidio Maré vai guiar a gente, abençoar a gente para fazer conexão de verdade para a África. Obrigado. Muito obrigada, Joemi, cofundador do The African Pride, que também é um parceiro da nossa mandata, sempre nos procura e nos convoca a fazer esse retorno ancestral à África. Então, fico muito feliz de tê-los como parceiro na luta, porque a nossa luta é internacional, ela não pode ficar só no solo brasileiro, e a gente sabe muito bem disso. Então, muito obrigada. Quero agradecer aqui também a presença da dona Marlene de Oxum, do Filhos de Gandhi, da Yalori Chá, Lúcia de Oxum, muito obrigada pela sua presença. Agradecer também a presença do Mingo, do Samba do Trabalhador, que está aqui, um companheiro querido. Agradecer a presença da Tati Brasil, diretamente de Itaboraí, aqui conosco, assistindo a essa sessão. Bom, passo agora para um momento muito importante dessa recepção e celebração dos nossos ancestrais africanos, mas mais que isso, esse retorno à nossa casa ancestral, esse retorno da luta política, de sobrevivência, mas não só isso, de vida digna para o nosso povo negro, para o nosso povo pobre, que hoje, muitas vezes, estão nas favelas e periferias do nosso país sendo violentados porque professam sua fé nas religiões de matriz africana. Então, esses são reconhecimentos que nós fazemos enquanto parlamentar aqui nessa Casa de Leis. Então, nós queremos homenagear com a moção de aplauso o senhor Ademolá Nurenden, Jacques Oadeleque, que é governador executivo do Estado de Oxum, que será recebida pelo Ayodejil, Luquimã, Ural, o secretário e conselheiro especial do governo de Oxum para assuntos culturais. Muito obrigada. 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 Com toda honra e respeito, convido agora o próximo agraciado, sua majestade real, Timi Jedé, rei do reino de Edé de Oxum, Lauan Munirundin, Adesholá. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Com a palavra, o nosso homenageado, sua majestade real, time de Edé, rei do reino de Edé e Oxum, Lawan Munirundi, a deixou lá. Obrigada pela sua presença, sua majestade. Ojo Mani Baguini, Unidia. Hoje é um dia que a gente não pode esquecer. Porque eu estou aqui no meio do meu povo, irmãos e irmãs. Não vou perder muito tempo ou usar seu tempo muito. Por favor, me ajuda. Eu vou ficar de todos os cumprimentados. As pessoas aqui de honra, eu vou ficar em cima de todos vocês que já foram cumprimentados. Porque eu não vou falar isso de novo. Vocês são bem cumprimentados. Todos os pessoas de honra. Não tem como que os visitantes vão conseguir enxergar, entendeu? Para conseguir entender o que está na sua casa. Eu estou cumprimentando de vocês que boa noite para vocês. Eu estou cumprimentando de vocês que rezar para as pessoas, vocês vão continuar abençoando seu povo. Eu venho aqui para falar para vocês duas coisas. Eu quero cumprimentar um pouco de algumas palavras, porque quando o Babalawo Ifa Toreira estava falando. Eu estou cumprimentando o Babalawo Ifa Toreira. Eu estou cumprimentando o Babalawo Ifa Toreira. Agora, justamente, porque eu lembro que você estava no Edei para feste convicted com o Festival de Xongo. O Estado Doxum está pronto para unir com vocês, que são nossos irmãos. e também o povo da Xé para conseguir desenvolver o projeto, essas coisas culturais, religiões entre a gente. Eu sei que tudo de vocês, quando vocês falam ouvir o Xangô, Xangô, vocês pensam no Yô. Eu que estou sentando aqui, eu também sou o Xangô. Porque o Xangô que vocês conhecem no Yô, o rei do Xangô, ele com o Xangô do Yé, a gente somos família. Porque quando meu pai, o Olofano, era lá no Yô, ele saiu do Yô e migrou para a Ede. Todas as coisas do Xangô, ele levou lá para a Ede. Então, Xangô, Dede e Dango do Yô, somos uma família. Quando a Ede começou, mais ou menos, dois mil anos atrás. Qualquer coisa, antes que Ede foi criada. Quando tem problema, as pessoas, o povo, sempre chama para o Xangô, povo abó, socorro, quem chama o Xangô do Yô, para dar um socorro para eles, Dede. Mas quando os europeus vêm na Nigéria, eles vêm para atrapalhar esses processos culturais da gente. Agora, a gente quer, de volta, volta, que a gente unir junto, no nosso redor. Eles destruírem, e tiram, e manipulam, e criam distração entre a gente, os europeus. Eles vêm para atrapalhar nosso Ixexê, nossa cultura, nossa religião, de base, lá na Nigéria também. Todas as coisas que nossos antepassados usam para comunicar a Deus, eles chegaram, os colonizadores, para atrapalhar, e querem destruir. A gente agora quer, de volta, construir nosso Ixexê junto. A gente está sabendo que vocês aqui no Brasil, vocês nem querem deixar as culturas, as religiões, tudo que foi passado para vocês. É por causa disso, que a gente quer unir com vocês, para voltar para casa e construir junto. O que é de vocês, é da gente. A gente, a maioria dos africanos lá já desistiram da nossa cultura, mas vocês nunca desistiram. Então, a gente quer unir com vocês, se fosse olhar Xongô, Oxum, vamos juntos dos orixás, vamos construir e desenvolver nossa cultura e nossa religião. O festival do Xongô acontece no setembro, lá na cidade de Edé. E foi mesmo que o Babá Ifatorera estava lá, ano passado, com Adyoyemi e meu filho, que trazeram eles para lá no festival. Nós ouvimos, nós estamos sabendo, sabemos que muitas coisas atrapalham essa conexão, não deixar ele fluir, entendeu, de vocês indo para a Nigéria e a gente indo para cá. Então, o único jeito para conseguir começar e trabalhar nisso é que dois governos, entendeu, combinar para ver mesmo o que está atrapalhando o povo para atravessar para lá, para cá. Então, é por causa disso, que o governo está aqui hoje, para ajudar com o seu governo. Quando a gente voltar para a Nigéria, a gente vai conversar com o nosso governador para ajudar a facilitar o documento, o visto, entendeu, que fica muito, entendeu, atrapalhar vocês e não deixar vocês conectar para a Nigéria. O governador vai falar com o presidente da Nigéria para ajudar a facilitar, entendeu, o que vocês conseguem, para que vocês conseguirem voltar e fazer conexão com a gente ali. Nesse ano, no setembro, o Festival do Xongô vai acontecer no dia 30 de setembro. Eu estou falando para vocês, por favor, unir com a gente, unir comigo, vamos construir e desenvolver junto com a gente esse Festival do Xongô. Ele do mar e vai continuar guiando a gente. Ele do mar e vai continuar abençoando vocês. Ele do mar e vai continuar a gente. Ache! Ache! Cabis! Muito obrigada, sua majestade real, time de Edé, rei do reino de Edé Oxum, que honra, emoção e felicidade poder recebê-los aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, um lugar que muitas vezes foi hostil à chegada de negros e negras. Então, quando nós chegamos aqui, eu, uma mulher negra, filha de Oxum, também chego com a disposição de trabalho, de luta pelo nosso povo, vindo de África, em diáspora, numa situação extremamente vulnerável. Então, conte conosco, sua majestade, a nossa disposição de trabalho. Muito obrigada e muita axé para nós. Mais uma vez, eu peço a bênção, Saravá, Motumbá, Aure. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na Assembleia Legislativa. Que minha mãe Oxum possa me trazer sempre momentos como esse, que vivemos nessa tarde, noite. Para mim e para essa criança, Rubi, que trago no ventre, um grande presente de minha mãe Oxum, também é aumento da nossa responsabilidade com as nossas crias, com as nossas mulheres e mães nessa sociedade. Então, eu agradeço aos nossos ancestrais, agradeço também ao deputado Rodrigo Bacelá, presidente dessa Casa Legislativa, que nos concedeu, no momento recorde, a possibilidade de fazer essa recepção à sua majestade. Agradeço também a todas, todos e todos presentes e a minha equipe da mandata, que se desvirou nesses últimos dias, para receber a sua majestade com o carinho e a recepção que merece aqui na cidade do Rio de Janeiro. Quero agradecer também a cada mãe, pai de santo, filhos de santo, que aqui estão também acolhidos. Solicito agora que sigamos o cortejo final com o Alabê Funfum, com a performance para Xangô e para Oxum, e convido a todos para uma recepção que teremos aqui, no segundo andar, no Salão Nobre desta Casa. Que Exu possa nos levar em segurança para as nossas casas e que o Ori nos permita seguirmos firmes e equilibrados. A do pé, muita ché para todas, todos e todos. Com vocês, Alabê Funfum. Muito obrigada também ao Birin Colim, que também são essas mulheres maravilhosas que aqui estão representando Xangô e Oxum. A sessão desta noite, antes de encerrar, quero agradecer aqui a presença do senhor Márcio Nascimento, coordenação da SUPLI, superintendência do Estado de promoção da liberdade religiosa. Obrigada pela sua presença. Agradeço a vocês. Está encerrada essa sessão. Alabê Funfum é com vocês. E gostaria de agradecer e entregar o certificado a todos que falaram também nesta tribuna de honra, ao certificado do governo da Nigéria, que deixaram um reconhecimento a cada um e a cada uma que puderam recepcioná-los no púlpito dessa casa. Então, anuncio que está encerrada a presente sessão com sua majestade, nosso rei, time de Edé, rei do reino de Edé, Estado de Oxum. É com vocês, Alabê Funfum. Muito obrigada. Boa noite, Adupé. 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 Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí